Captação de som, captação de som, ligadão, ligadão. É de ok, é de ok. Ô, moto passou, moto vazou. Gente, estamos criando, é isso? Estamos criando. Acostumada a cinturar a tua lábia, eu tava lhe prestando atenção no teus conto, pra poder prestar minhas contas. E sair do teu salte, o sete pico fino do teu esquilote. É, eu sempre fui uma pessoa que gostou de chamar atenção. Era aquela pessoa pequenininha que ficava pulando pelos cantos. Então isso veio acalhar de eu ser musicista, né? De todas as artes, querendo ou não, a música nasceu assim ali, no âmago da minha alma. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É. O nome meio que veio na cabeça, realmente. Tem um dia que eu acordei de manhã e me veio na cabeça. O nome do álbum é Por quê? E daí, ao redor disso, eu transformo cada porquê em um extremo da personalidade humana. que parece entrar na tua galeria. E hoje eu tô exposta na tua coleção de cópia. Eu ouvindo o seu som e acompanhando um pouco do seu trabalho, eu quase não consigo, quase não consigo colocar você como só uma compositora ou ligada à música. Me parece que é muito mais. Eu prefiro dizer que eu sou artista, né? Acho que tem muito isso hoje em dia pela quantidade de ferramentas que a gente tem. As pessoas, elas fazem mais do que uma coisa só. Uma artista que cria bases eletrônicas, roteiriza os shows, é uma performer potente, além de ser DJ em festas. Saskia tem 23 anos. Até agora aprendeu muito experimentando sozinha. E também atuando em coletivos da cena alternativa de Porto Alegre, como Turmalina. As minhas letras, eu procuro assim, não falar o que tá sendo falado. Sabe? Coisas que precisam ser ditas, mas que estão sendo ditas. Coisas que não estão sendo ditas, que ainda precisam ser ditas. Eu gosto de deixar de um jeito oculto, de um jeito que signifique mais de uma coisa só. Exatamente pra pessoa que ouvia não entender de primeira. E ela ter que ir lá, ler e pensar. E cada pessoa vai ter uma interpretação diferente. Eu quero fazer isso. Eu quero acessar pessoas que não estão procurando uma feminista, um movimento negro ou qualquer movimento oprimido, sabe? Mas que me vejam e vejam, pô, essa mina tá lá, o que ela tá dizendo? O que ela quer dizer com isso? E aquilo que eu tava pensando lá, o que tem a ver com o que essa mina tá dizendo aqui, entendeu? Eu quero dialogar com outras coisas, além de movimentos políticos, né? Entendendo nada, tropeçando toda errada. A vida me disse assim, você tem que fazer música. E eu aceitei, em um dado momento que eu já tava fazendo música, eu aceitei fazer música com responsabilidade, né? Mas eu acho que é o meu propósito no mundo fazer música. Música 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 O que é isso?